Alô, alô, Baiana, alô, e aí, ô? E aí, viado, quando você vai fazer o Reagindo de Itz? Calma, mano, eu tô pensando como é que eu vou fazer ainda. Não, porque já tem mais de dois meses o outro que você fez, aí eu vou reagir sim. Pode ficar tranquilo, eu vou reagir. Não, lá, sei lá. Não, não sei nem o que você tá fazendo, mas vai gravar o Reagindo de Itz. Não, eu mexo no celular, assim, tá, tá, eu já tava indo pra reagir um quadro aqui agora, eu já tava fazendo um quadro totalmente diferente, só que você me ligou. Não, assim, não dá não, Baiana é muito difícil começar a reagir agora. Cara, chato. Seguinte, o Reagindo de Itz dessa vez vai ser um pouco mais diferente. Dessa vez eu não assisti nenhum medit antes. O pessoal do meu Discord e do meu Insta mandou tudo aleatório e eu vou abrir agora e eu vou reagir ao vivo. Ao vivo sim, vou gravar. Espero que vocês gostem desse novo estilo que vai ficar muito mais fácil de gravar e... Então fechou, bora. Pra abrir com chave de ouro, a primeira edição é do editor Ghost Edits. Eu só tenho um comentário pra esse edit. E depois de muita súplica, agora sim, Bekashi Editações Jira Jira Naruto de After Fears. Mano, desde quando eu conheci ele, ele evoluiu mais do que a raça humana. Eu sei que eu já falei isso, mas eu gosto de repetir porque é muito gostoso de falar. Mas tipo, ele saiu de Mobile, foi pra After e o cara virou um deus grego. Amogos! E dominando o topo das Vines, Subarashi. Eu nunca fiz Vine Edit, mas é um dos meus estilos favoritos. E o jeito que o Subarashi desenvolveu esse edit foi perfeito. As transições estão perfeitas. E o bom de Vine que não precisa ter efeito. São transições muito bem equiparadas a efeitos. Ela, assim, já vou dar uma nota 8 pra 9. A suavização dela tá impecável. Qual é que, Calango? Tem mais grão de areia na Terra do que planeta no céu, né? Não. É, não, é. Pode ser? Pode ser. Tem mais grão de areia na Terra do que estrela no céu. Tem mais grão de estrela na Terra? Não, não, não. Tem mais estrela no céu do que grão de areia na Terra, Calango. Desgraça. Mais grão de grande o quê? Areia. Grande areia no céu do que planeta na Terra. Não. Tem mais estrela no céu do que gran da areia na Terra. Pode ser também. Sem ela, eu nem provavelmente estaria aqui Com vocês agora, uma das melhores editoras de Mindstyle Zero Two A Zero Two, ela domina Smooth, Edge, Rotate e Mindstyle Que é o que eu mais amo nela Só que Mindstyle é um dos estilos mais fodas que eu respeito muito Por quê? Dependendo da pessoa, ela fica horas e horas traduzindo música Ela fica horas e horas procurando animes do jeito certo Com a música certa, do tema certo Depois é a parte mais fácil que é só sincronizar Não precisa de transição, não precisa de zoom Não precisa de transformação, não precisa de Rotate É só um CC bonito, com cenas elegantes E uma música que combina com tudo Que fecha e fica incrível E pra finalizar com chave de ouro, Steve VFX Edita muito Os reagindo só tá vindo gente que edita pra caramba ou é muito criativo Sim mano, você tinha que ver na hora que o Makassi virou pra ele e falou assim Devolve minha banana, onde você colocou minha banana? Ai ai, bom pera Você disse que ele enfiou a banana E aí 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 Obrigado.